O torcedor do Pai Sanduque já estava bem desanimado, agora ele se anima, os secadores ficam preocupados, a falta é perigosa, a torcida do Vila Nova, arroem as unhas, no mundo do Serra Dourada, a falta é perigosa, a Dega do Peixe tem tudo pra sua festa, bebidas gelo, mesas cadeiras energéticos, é lá na Tamandaré 400, vem nº 38, 10, 07, 37, falta muito perigosa, o goleiro do Vila está preocupado, é agora Jorge, é agora, orientando a barreira, e atenção, Ricardinho preparado pra fazer a cobrança, atenção, atenção Nação Bicolor, atenção torcedor do Papão, onde quer que você esteja, é bola parada, é chance pro Pai Sanduque, agora ou nunca, 49,5, Ricardinho torreta por ali, vai fazer a cobrança, atenção Nação Bicolor, está lá também o Mikael, tem o João, o João Vieira, mas é o Ricardinho que vai bater, ele a referência, correu pra bola, Ricardinho bateu, e é gol! O Papão, 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 o João Vieira! João Vieira! Vem! 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 João Vieira! João Vieira bateu de forma magistral e mandou no fundo do gargantinho! Quando eram decorridos... 50 minutos! 50 minutos, João Vieira! Cala a galera do Vila! Galera do time do Serra Murada! Faz a festa do torcedor! Mudando o placar da distribuidora Garcia agora! Vila Nova! O árbitro encerrou a partida! Que golaço! Eu disse que acreditava! Enquanto a vida, a esperança! Ei! Torcedor de color! E agora a decisão vai pra marca do carro! Felipe Silva! O que não deu tão certo assim no Campeonato Brasileiro, talvez comece a dar certo hoje! E as coisas se estendam até o ano que vem, né? Os êxitos! Os louros! João Vieira foi pra bola! Parecia que ia ser o Ricardinho! Mas ele colocou no canto esquerdo do goleiro Tony! E foi pego no contrapé! A galera do Vila Nova tá com um grito peso na garganta! A galera já contava com a festa! Mas João Vieira meteu no cantinho! E eu tenho que dizer! Que bola na rede é gol! Bola na rede é gol! Bola na rede faz! Paz a alegria do povo! Agora a nova acaba a distribuidora Garcia! Vila Nova 1! Paísão do 1! E vamos para o trama dos pênaltis! É meu amigo! Vamos lá pra decisão histórica! Agora o Souza que vai bater! Atenção! Aguenta! Coração de Colourde! Souza preparado! Ele ajeitou a redonda com muito parinho! Correu! Souza bateu na trave! Na trave! Passou na trave o chute do Souza! Na trave perde! O fênalti é a equipe do Vila Nova! É Felipe! É! Foi de canhota! O goleiro Thiago Coelho não se mexeu muito! Antes a bola foi no canto esquerdo! O Coelho pulou para o direito! É uma bateu na trave! Assim que a câmera ficou gol gosta! Souza! O Papão pode abrir vantagem! Aí portanto o Paísão pode abrir a vantagem agora! Adicionado! Jogador bom de bola! Vai jogar para fora! Diego Tavares! Atenção! Correu! Para fora! Para fora! Bateu para fora! Atenção! O Diego Tavares! E o Paísão viu continua na vantagem! Felipe! É! Ele viu o Gabrião Davis bater e disse! Vou fazer melhor! Ou quer dizer pior! Beijou a bola! E bateu para fora! Mas não foi por cima! Foi no canto direito do Thiago que pulou para o esquerdo! O Papão pode passar na frente outra vez! Vamos lá para mais uma penalidade! João Vieira! Peda para Thiago Coelho que caiu! Para o canto esquerdo! E agora o Paísão pode conquistar o título se fizer! Daí o Patrick Bray! Patrick Bray! Vai fazer a contrância! Patrick Bray! Camisa número 39! Atenção torcedor! O Papão pode levantar a taça já já! Patrick Bray! Correu! Patrick Bray! Pegou a bola ali! E vai fazer a contrância da penalidade! Expectativa do estádio Serra Dourada! Jogo histórico! O Paísão pode levantar a taça! Pode se tornar tricampeão da competição! Ele ajeitou a redonda! Com muito carinho! Atenção torcedor! O Paísão é onde quer que você esteja! Você que acreditou no Papão! O Papão vai esperto de mais um título! A emoção, com certeza, pegando conta! Correu o Patrick Bray! Bateu! E é gol! 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 Uma lista branca! Outra lista azul! Essas são as cores do Papão da Força! Uma lista branca! Outra lista azul! O Paísão! O Patrick Bray! Camisa número 39! Pode poder morar! Pode festejar! O Paísão do Fri da Copa Verde! Ei meu cara! O Felipe Silva! Solta o hino aí! Regional do Águia! Solta o hino no Papão! O Papão é campeão da Copa Verde! O futebol do Parabás! Uma vez! Traz a Copa Verde! Patrick Bray! Bateu bonito lá em cima! Ei Felipe! Me conta mais detalhes! E o hino agora! Vai acabar mais uma vez o Serra Dourada! Como já acabou! No momento em que João Vieira marcou o gol de empate! Ainda nos 90 minutos! Bateu no alto! Canto direito do Tone! Patrick Bray! Formado na base do Vila Nova! Agora marca o gol que dá o título ao Paísandu! De 5 cobranças! 4 convertidas! Aproveitamento de 80%! Paísandu Esporte Clube! O maior campeão da Copa Verde! É tri! É tri! É tri campeão! E está na Copa do Brasil! Terceira fase em 2023! Mas a galera quer ouvir o hino! O torcedor que faz a festa no Serra Dourada! Sobe o hino Águia! Outra listra azul! Essas são as cores do Papão da Puro Azul! Uma listra branca! Outra listra azul! Essas são as cores do Papão da Puro Azul! O nosso time joga! O nosso time joga pra valer! Até o Penharol veio aqui pra aparecer! O Paísandu! Topa qualquer parada! Quando perde é curso e nu! Mas depois tem a virada! E tomou o sete numa tela azul! Perfeito sem defeito! O Papão da Puro Azul! Uma listra branca! Outra listra azul! Essas são as cores do Papão da Puro Azul! Uma listra branca! Outra listra azul! Essas são as cores do Papão da Puro Azul! O nosso time joga pra valer! Até o Penharol veio aqui pra aparecer! O Paísandu! Topa qualquer parada! Quando perde é curso e nu! Mas depois tem a virada! E tomou o sete numa tela azul! Perfeito sem defeito! O Papão da Puro Azul! O Papão é campeão da Copa 2020! O Papão é campeão da Copa 2020!